O Ministro das Relações Exteriores do Brasil concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipa, Ernesto Araújo, contou detalhes sobre o futuro da cooperação com a Angola para a apresentadora Kina Santos. Olá, boa noite a todos. O JR África está na Casa de Cultura Brasil-Angola para uma entrevista exclusiva com o Ministro Brasileiro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e nós vamos começar com uma questão que constitui inquietação para os angolanos. Tendo sido o Brasil o primeiro a reconhecer a independência de Angola, era necessário que ao longo destes 44 anos de independência do nosso país, as relações fossem mais privilegiadas. É isto que o traz a Luanda? Certamente, certamente. Nós temos uma nova visão para a relação do Brasil com a África como um todo e com Angola muito particularmente. Eu sempre digo que para nós Angola é África, mas Angola é mais do que África. É algo que vai além, é algo que nos fala muito perto, nos fala ao coração de todos os brasileiros. Angola é parte do Brasil, pela formação, pela cultura e também pelo nosso sentimento. E queremos também ser parte da África, ser parte de Angola, ser parte do destino desse país, desse país maravilhoso, que tanto em comum tem conosco. De modo que nós temos um pouco mais de vida independente, temos quase 200 anos, um pouco mais que os 44 de Angola, mas também nos vemos como um país jovem, como um país que está sempre começando e nesse começo queremos estar de bons dados. Na bagagem, com certeza, mais do que a mensagem ou o convite de Sua Excelência ao Presidente da República do Brasil para que o Presidente da República de Angola vá ao seu país no próximo ano, deve ter trazido outras coisas na bagagem. Certamente. Nós queremos uma cooperação muito mais profunda em várias áreas. Uma delas é a parte de combate à criminalidade, combate à corrupção, combate aos ilícitos. Para esse fim, como um dos instrumentos que assinamos hoje, assinei hoje com o Ministro do Interior aqui, um acordo de cooperação, combate ao crime, é um dos instrumentos para sermos parceiros nessa frente, que é uma demanda das nossas sociedades. Acredito que isso temos também em comum, uma tolerância cada vez menor quanto a qualquer atividade criminosa. Temos que fazer face aos desafios que existem hoje, aos desafios reais que infelizmente existem, o crime organizado é cada vez mais conectado com o narcotráfico, com o terrorismo. Nós acompanhamos que o governo anguano quitou há bem pouco tempo uma dívida que tinha de contratos de financiamento com o Banco de Desenvolvimento do Brasil, o BNDES. Esta dívida podia ser quitada até 2024 e acabou sendo antecipada. Acaba por ser uma coisa boa no incremento das relações e incentiva para mais financiamento? Incentiva, certamente. Isso foi uma excelente notícia. Nós também, enfim, estamos num momento de desafios fiscais no Brasil, então isso é extremamente bem-vindo. E testemunho da qualidade das relações, lemos perfeitamente isso como um sinal não só da saúde financeira de Angola, como do interesse em levar realmente as relações para um novo patamar. Levarei essa notícia com muito gosto para o Brasil. Isso certamente facilita novas iniciativas. Como eu disse, queremos também passar para um ciclo muito baseado no investimento privado, mas isso não significa uma ausência de investimentos públicos e uma ausência de engajamento do setor público. Muito pelo contrário, queremos mais engajamento. E essa excelente notícia financeira facilita muito que nós pensemos em novos projetos. Angola vive um período de diversificação da economia, porque é um país que até agora é dependente de duas commodities apenas, petróleo e diamantes. O Brasil está um pouco mais desenvolvido além disso. Acha que neste capítulo específico da diversificação da economia o Brasil pode apoiar um pouco mais? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive porque nós também, em termos de nossa experiência, nós já fomos uma economia mais diversificada. Houve algumas opções ao longo, talvez, dos últimos 20 anos que iam levando a nossa economia para uma concentração muito grande em algumas commodities também. Isso continua sendo importante, várias commodities agrícolas e minerais, mas também nós temos um esforço de criar um ambiente de negócios para a recuperação da diversidade econômica. Claro que ainda temos uma base industrial sólida, mas ela pode ser mais sólida ainda. Aqui o segredo, nos parece, é a inserção nas grandes cadeias globais de valor. Hoje em dia é necessário conceber, sobretudo a parte da indústria manufatureira, como parte de grandes ciclos, de grandes estruturas mundiais. E aí é preciso mostrar, antes de mais nada, a confiabilidade para os investidores, o acesso a diferentes mercados. Isso nós estamos trabalhando muito no Brasil, fechando aí, concluindo grandes acordos, como aquele com a União Europeia. Estamos negociando vários acordos novos. Acho que é muito importante que a Angola se insira também nessas cadeias. O acordo africano de livre comércio é algo que nos parece extraordinariamente importante, que cria oportunidades, inclusive para nós, na medida em que a gente possa também ser parte dessa reestruturação produtiva de Angola. A cimeira da Cplp, que vai ter lugar em Irlanda no próximo ano, vai contar com a presença do presidente Bolsonaro. Certamente, certamente. O presidente Bolsonaro valoriza imensamente toda essa dimensão da comunidade de língua portuguesa. Valoriza imensamente a relação com a África. Claro que nem todos os países da Cplp são africanos, mas na maioria sim. Inclusive, essa minha viagem no momento à África foi, não só por meu desejo, mas por um mandato muito explícito do presidente. O presidente me disse muito claramente, você tem que ir à África, porque é a visão dele. Então, isso será parte dessa visão, certamente. O presidente quererá vir e fazer disso um momento muito especial. Senhor ministro, muito obrigada por ter nos cedido este tempo, para esta entrevista. O JR África agradece. Agradeço muito. Um prazer estar com você. Boa noite. Obrigada a todos.